A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Para ai tá a música Diz, 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 e o que estavas a dizer Pera ai não te ouvi outra vez, fala mais alto Ah, a mim não me deixei nada, pois não Ah, sacana A mim não me dá ele Pessoal, comecei assim a live, nem boas musiquinhas, nem boas nada, mas é mesmo assim, é para isto ser very fast Não sei se na live, nem, mas é Warning, a friendship has been detected Float em 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Opa, vamos acabar com o gajo Bora Ah, esta cadeira Tipo, mete seus dedos no colicheiro E agora tu dizias, então é, sem ter as gol de 4 Olha lá, o que é que me chinou, caralho Oh, mata um mina, olha, a seguir alguém que é b-comp E aí, foda-se É, está a chitar o King Está a chitar, malta Aí, foda-se Sabe-se Aqui, gente seu corpo Olha lá, a chita Tem como nada A chita Mas cita Que é isso é mais O que eu posso te olhar Porque é isso A chita A chita A chita A chita É o que é, mano. Ah, mano. Que puta de canceroso, mano. Foda-se. É nível 5 e nível 3. Está a chitar. É essa a chitar. E aí E aí E aí Como todos pensaram Ok, irmão É verdade Sai da base, matumino, foda-se Que puta de cemper, mano E aí 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 E aí